O que é a visão, audição e aprendizagem? A curiosa preferência por tais sensações no quadro de um pensamento que atribui maior destaque ao conhecimento do que parece escapar à percepção sensível? Uma correta apreciação deste fragmento depende em grande parte da interpretação que se faz daqueles outros em que se alude diretamente à visão e à audição. O que parece estar aqui em questão, como tentaremos mostrar, é por um lado o caráter literal ou figurado da evocação dos sentidos e por outro lado o caráter da alma com a qual se encontram estreitamente ligados. Heráclito, como também o fará Parmênides, adverte-nos acerca dos limites das sensações na apreensão do que há nas coisas de permanente e de constante. Mas se tal advertência nos põe em guarda com relação às informações que nos provém dos sentidos, ela não implica, contudo, uma distinção de qualquer valor aos sentidos. E menos ainda no que tange ao seu papel no nosso conhecimento do mundo fenomênico. Como observaram alguns autores a propósito de Parmênides, não há propriamente uma condenação das sensações, mas antes uma condenação do uso inapropriado que fazemos delas. Em um mundo que se percebe em permanente mudança, constatação dos sentidos processada pela razão, fica de imediato atestado os limites de um conhecimento que a apreende apenas instantâneos de uma realidade refratária à fixidez e não a revela em sua inteireza e no que lhe é mais substancial. Cada sentido em particular e em cada lapso de tempo percebe apenas nuances das coisas. Quando Heráclito diz que o nariz seria um órgão útil ao conhecimento se todas as coisas se transformassem em fumaça, ou quando Plutarco diz que, segundo Parmênides, do que devem apenas são possíveis opiniões falsas, se proclama a um só tempo a insuficiência dos sentidos e a necessidade de se fazer apelo a outros dispositivos em vista de um conhecimento efetivo do que as coisas possuem de constante. Trata-se, pois, de encontrar um método capaz de conduzir a investigação na direção de uma apreensão daquilo que de fato é, ou seja, daquela dimensão que subjacente à natureza das coisas confere a ela a sua subsistência e a sua inteligibilidade. De um lado e de outro, é a aparência movente no mundo que parece representar um obstáculo para o conhecimento do que nele pode haver de permanente, de estável, daquilo que constitui o que de superior existe e merece, como dizia Heráclito, mais do que qualquer outra coisa ser conhecida. Diz Heráclito, a harmonia invisível superior a visível. O emprego do par afanes-faneres neste fragmento, ou seja, visível e invisível, exprime uma espécie de cumplicidade entre a dimensão do que é e do que não é, perceptível, ao mesmo tempo que os distingue em grau pelo emprego do cooperativo Creighton superior. Talvez seja nesta harmonia que esteja pensando o filósofo de Éfeso ao referir-se ao jogo de esconde-esconde no qual se comprasa a natureza, natureza, diz Heráclito, ama esconder-se. O emprego do termo natureza neste fragmento não nos parece referir-se simplesmente ao mundo dos fenômenos, ao conjunto das suas manifestações, mas também à estrutura ou à ordem do mundo que lhe constitui em sua duração no tempo e lhe assegura a permanência. Quem sabe não seria esta a natureza a que se refere o filósofo quando diz de harmonia invisível. Teria ela, como os limites da alma, um logos abissal, impossível de se encontrar, mesmo percorrendo todo o caminho? Os textos de alguns fragmentos, como os fragmentos 54 e 123 antes mencionados, sugerem a necessidade de se encontrar um outro caminho, ou se quisermos um outro método para o acesso a tal dimensão do mundo. Um caminho como o que nos é apresentado no alegórico proêmio do poema de Parmênides, um caminho que se encontra fora dos caminhos batidos dos homens, mas que, embora difícil e distante, não deveria deixar de ser buscado. O proêmio do poema de Parmênides é ele próprio uma espécie de hino à passagem da noite para o dia, do obscuro ao claro, do inaudível ao audível, do lugar comum, da opinião assentada nas aparências, à contemplação do que as coisas devem realmente ser, e apontando o único caminho apto a efetuar esta passagem. O fato de que no proêmio esta passagem se dê sob a égide da deusa justiça não é sem importância. Afinal, a justiça é quem prescreve os limites do que convém e do que não convém. O companheiro das aurigas imortais deve deixar para trás a luminosidade ofuscante dos caminhos humanos, em que não há verdadeira crença, e deixando-se conduzir pelas palavras da divindade a preender o fundo inabalável da verdade bem redonda. São palavras do próprio Parmênides. Também em Heráclito, a justiça se encontra associada semelhante função. Com efeito, cabe-lhe, segundo o filósofo, a captura dos fabricantes e testemunhas de mentiras. Os homens que vagam errantes e que se deixam arrastar pelas vias da aparência, incapazes de colher o sentido das sensações e de ordenar as suas próprias experiências, são como cegos e surdos. E isso não porque sejam destituídos dos dois respectivos sentidos, mas porque não se revelam capazes de ir além do que veem e do que ouvem. O desafio que se lhes apresenta consiste, então, em encontrar um método adequado ao aprendizado, não do que aparecem os sentidos, mas daquilo que lhes escapa e que seja capaz, em última instância, de estabelecer uma conexão entre o sensível e o não sensível, entre o visível e o não visível, entre o audível e o não audível. graças ao que não é sensível um discurso bem assentado, o que somente pode se dar mediante a ordenação racional dos dados advindos da experiência sensível. O problema que aqui se delineia contrapõe a apreensão sensível, seja o ver, seja o ouvir, e o conhecimento verdadeiro, e se manifesta de vários modos. Em Heráclito, por exemplo, isso aparece na disposição em pares de termos que se opõem mais ou menos, mas se complementam em vista da inteligibilidade do argumento acerca da insuficiência dos sentidos, na apreensão do que subjaz a mudança. Despertos, dormindo, morte e sono, presentes, ausentes, ver, não ver, ouvir, não ouvir, o comum, o próprio, o ocultar e o sinalizar, a noite e a luz. Trata-se, em cada caso, de apreender, como dizia Parmênides, como as coisas que aparecem precisam necessariamente ser, indo além das aparências e não se comportando como faz a maioria dos homens que, segundo Heráclito, vivem como se tivessem uma compreensão particular. O mundo à nossa volta compreende, assim, dois modos de manifestação. E, por conseguinte, dois diferentes modos de apreensão. Manifestando-se em sua aparência, revela-se fugaz e irredutível ao pensamento. E é como tal que se apresenta como objeto a percepção sensível. Perturbados pela multiplicidade e variabilidade do sensível, uma luz no fundo do túnel se insinua, deixando entrever algo que é superior, como faz notar Heráclito, ou verdadeiro, como denomina Parmênides. Algo que, porque escapa à vigília dos sentidos ou se encontra distante dos nossos caminhos habituais, faz apelo a um outro tipo de visão e de escuta, ou seja, a uma outra forma de apreensão. Entretanto, se num primeiro momento parece não haver lugar para um juízo positivo ou para alguma valorização positiva dos sentidos, quando se prossegue no exame dos testemunhos e fragmentos, se compreende a devida razão da desconfiança que expiram e é possível perceber uma brecha para considerá-los de outro modo. Com efeito, se a desconfiança nos sentidos aparece de diversos modos e em diferentes contextos, eles não deixarão de ter seu papel reconhecido na cena da experiência humana, ou pelo menos se revelarão como metáforas promissoras para se aludir a um outro modo de ver e de ouvir. Modo este incontornável se queremos ter acesso ao que nos escapa quando nos encontramos despertos ou quando nos encontramos à deriva no caminho dos mortais. Vejamos então em que termo se constitui a crítica aos sentidos e particularmente ao sentido da audição. Heráclito distinguia nos homens, segundo nos conta Sexto Empírico, dois órgãos de conhecimento ou instrumentos aptos à operação do conhecimento, o Logos e a Aesthesis, o Logos que em Heráclito tanto pode ser razão, discurso, princípio ordenador e as sensações. Contudo, se ambos são num primeiro momento igualmente apontados como órgãos para o conhecimento da verdade, imediatamente uma diferença se reconhece neles. atribui-se ao Logos o caráter de critério enquanto se destitui de credibilidade a sensação. Se a sensação não é crível, por que não deixá-la de lado de imediato quando o que interessa é encontrar um instrumento eficaz de conhecimento? Será necessário investigar o estatuto das sensações de modo a poder responder à questão? Heráclito distingue e contrapõe essas duas perspectivas mais ou menos como o fará Parmênides para colocar em maior evidência o alcance da razão e do discurso por conseguinte. Estrada e do discurso por conseguinte pensar das três 誰 ou menos issements 점 depois